E os hotéis aqui de Foz já estão se preparando para ficarem lotados durante esse período de férias escolares. A temporada de férias escolares do meio do ano está sendo vista com bons olhos pela rede hoteleira aqui de Foz do Iguaçu. A cidade que sem exageros é um dos maiores polos turísticos do Brasil já tem uma ocupação de 70% no número total de vagas. E novamente uma cena comum da ocupação hoteleira de Foz vem se repetindo. Além dos já esperados turistas brasileiros, os turistas paraguaios e argentinos também já tem reserva garantida. Nossos vizinhos já somam 43% do total de vagas ocupadas. Férias normal, são 15 dias, então os preparativos são atender a essa demanda também dos filhos, atender a demanda das pessoas com mais idade. Então os hotéis estão se preparando para isso com algumas atividades pertinentes. E também aqui em Foz do Iguaçu as diárias são sempre convidativas e a gastronomia sempre propõe uma refeição tranquila, um custo bem acessível também. E mais uma opção para os turistas que visitam a fronteira. A variedade gastronômica aqui da cidade dá a oportunidade de visitar vários países sem sair do Brasil. Além das opções de hotéis e pontos turísticos, quem viaja deseja também conhecer a gastronomia local. E bom, podemos afirmar que não existe uma comida típica aqui em Foz. Isso porque uma cidade que abriga mais de 85 etnias diferentes é também diversificada na gastronomia. Esse restaurante de comida árabe já está aqui na cidade há mais de 24 anos. E oferece um cardápio variado com a tradicional culinária libanesa. Quem prova, recomenda. É gosto, sabor mesmo, né? Eu gosto muito de chauarma e outras coisas, né? E venho sempre aqui nessa casa. Tanto que é morador de Foz do Iguaçu e a mesma coisa que é pessoa que vem de fora. Tem muita gente que vem de fora e eles procuram hoje prato árabe, né? Prato árabe que a pessoa vem direto lá para comer aqui. E a variedade segue ainda mais. Que tal pular da culinária árabe para a culinária oriental? A comida japonesa também faz sucesso por aqui. Tanto pelo preço e sabor, quanto pela qualidade de vida. 50% da cidade já busca essa culinária. E hoje já vem. O pessoal associa assim ao valor de comida japonesa caro, com custo baixo, vem aqui. E é um produto ótimo, né? É muito grande. O salmão, ele tem bastante fibra, né? E inclui ômega 3 também. É muito bom para a qualidade de vida, até seu organismo. A gente tem aquela raiz forte, que é o wasabi também, que até eu não costumava comer. Hoje eu como. Ela automática limpa seu organismo. Então ela tem toda uma funcionalidade posterior para cada pessoa, né? É bem boa. Vamos ver agora a cotação das moedas. O dólar está sendo cotado a R$ 3,25 na compra e R$ 3,35 na venda. Euro, R$ 3,60 na compra e R$ 4,00 na venda. O peso argentino está sendo cotado por R$ 19,00 na compra e R$ 22,00 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1.700 e Guaranis. R$ 1.600 e Guaranis equivalem a R$ 1,00. No próximo bloco, Polícia Federal cumpre mandado de prisão ao prefeito de Costa e auditores da Receita Federal fazem greve. R$ 2,00 na venda.